Seja bem-vindo ao meu canal Contos do Lico. Bom pessoal, hoje eu vou estar deixando um significado relacionado de sonhar com algema. Bom pessoal, sonhar com algema deve ser um sonho assim, meio conselhedor, que deixa a gente meio assim, falar a verdade, preocupado, né? Então pessoal, se geralmente você sonhar com algema, indica pra você não se meter em assuntos de outras pessoas, entendeu? Tipo briga de casal, seja o que for. E também sonhar com algema significa que tem alguma coisa que você está se sentindo preso e você precisa se libertar disso que você está se sentindo preso. E eu vou estar deixando algum significado relacionado a esse sonho com algema. Bom pessoal, o primeiro significado vai ser, se por acaso você sonhar que vê algema. Então pessoal, sonhar que vê algema, ela indica que você deve evitar ao máximo entrar em confusão. Se você se vê em briga ou discussão de alguém, é aconselhado que você não se envolva, pois poderá se prejudicar. E o sonho também pode indicar melancolia, indica que você poderá se sentir envergonhado por causa de algum comportamento do passado, que pode vir à tona em breve, entendeu? E esse tipo de sonho também indica que você está inseguro em relação ao seu sentimento. Aproveite a fase e converse com as pessoas que possam te ajudar com a solução de que você precisa. E se no sonho você viu alguém segurando a algema, isso indica que essa pessoa está aprendendo, aprendendo de um modo que você não está conseguindo sair. Ou seja, você possui uma ligação muito forte a ela e meio possessiva quando o assunto é sobre vocês. Entendeu? E bora lá, outro significado. E por acaso você sonha que está sendo algemado. Então, sonhar que você está sendo algemado é um sinal de que se libertará de todas as bagunças e embaraçamento as quais tiveram o seu sucesso. Desculpa, as quais tiraram o seu sucesso. Está na hora de você aproveitar as oportunidades e mudar a sua vida. O sonho também significa que você pode estar preso a alguém e que você se sente algemado em algum relacionamento. Isso pode estar ligado às suas atitudes perante as outras pessoas. O que significa por um risco a liberdade de vocês. é que tente conversar e ver quais os pontos que precisa ser mudado no relacionamento de vocês. Assim, você não se sentirá preso e poderá ter sua vida livre de preocupações futuras. Bora lá. Então, pessoal, e se você não sabe quem colocou as algemias em você, se por acaso um sonho você não sabe quem colocou as algemias em você, isso pode indicar alguma situação que está fora do seu controle devido ao não conhecimento das razões. Mas caso não encontre os motivos das tais acontecimentos, você deve procurar a orientação de alguém que esteja fora da situação. E sonhar que você está sendo algemado também indica que as suas atitudes estão prendendo em determinada situação de sua vida. E com isso você não tem a liberdade de fazer o que quer. É tomando rumo diferente do desejado. Bora lá. Sucesso financeiro também pode ser um presagio bom para esse tipo de sonho. Aproveite a boa fase. Bora lá. Há outro significado. E se por acaso você sonha que vê alguém sendo algemado. Sonhar que vê alguém algemado é um sinal de que você precisa ser mais paciente e melhorar mais seus impulsos. Fazendo isso você conseguirá transformar sua vida para melhor. Ou seja, mais sorte. Só coisas boas aparecerão. E outro significado está relacionado à prosperidade. Significa que seus negócios fruirão e que você sairá na frente dos seus concorrentes. Esses sonhos também podem indicar futuros problemas na relação afetiva. Perda de desejo íntimo e de liberdade. Pode fazer parte da sua vida nos próximos meses. Fique atento. E tente prevenir-se de qualquer problema iminente. O excesso de sentimento depósito também está ligado a este sonho. E você até pode não ter noção do que está acontecendo. Reflita sobre suas ações e tente livrar-se do exagero. Bora a outro significado. Se por acaso você sonha que se liberta das algemas. Então pessoal. Sonhar que você se liberta das algemas significa que você conseguirá resolver seus problemas de uma forma favorável num futuro muito próximo. O sonho também indica que alguém pode preparar ali uma armadilha. Mas não se preocupe. Pois você conseguirá tribrar a situação e sairá ileso dela. Liberte-se das algemas no sonho. Também pode indicar que na vida real você se libertará das dúvidas, do sofrimento que lhe afringem ou apresente. Sonhar com você sendo liberto das algemas tem vários significados bons. Porque pode ser também até de trabalho espiritual. Alguém pode ter feito algum tipo de trabalho para te fazer mal. Entendeu? Se você sonha com algema pode ser que você esteja amarrado em alguma macumba. Algum trabalho de feitiçaria. Entendeu? Geralmente o sonho é que você já se sorta da corrente ou das algemas. Significa que você precisa procurar se libertar. Se você se sente preso você deve procurar se libertar. Entendeu? E bora lá. E já sonhar que você está colocando algema em alguém. Então, sonhar que você está colocando algema em alguém significa que você está bastante insegura. E seu sentimento afetivo. Pare e pense sobre tudo o que está acontecendo. E tente tirar proveito da situação para resolver o que incomoda. Se você sonhou colocando algema em alguém, isso também significa que essa pessoa está atrapalhando os seus sonhos e objetivos. E sonhar com várias algemas. Então pessoal, sonhar com várias algemas significa que várias oportunidades estão sendo bloqueadas para o seu sucesso. Você está perdendo força por causa dos seus erros e das suas inseguranças. E isso está fazendo com que você perca grandes chances de vencer na vida. Bora lá. Então pessoal. E outro significado também diz respeito ao seu comportamento. Ou seja, indica que você precisa pensar duas vezes antes de falar ou fazer algo. Caso contrário. Terá muito aborrecimento. E sonhar que você é algemado por um conhecido. Então, sonhar que você é algemado por um conhecido significa que essa pessoa deseja prender você de todo jeito. Pois é alguém possessivo e que procura uma forma de não deixar você sair da vida dele. Por outro lado, o sonho também indica sucesso nas finanças. Aproveite as oportunidades que aparecerão e faça com que ela seja seu melhor aprendizado e sucesso. Bom pessoal. Esse foi algum significado de sonhar com um algema. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Se puder, pode deixar seus comentários. E até o próximo vídeo pessoal. E até o próximo vídeo pessoal.